Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o efeito de cimento queimado na sua parede, utilizando somente massa corrida e pigmento. É isso aí! Se você já gostou dessa dica ou gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também de dar aquele joinha, beleza? Então vamos lá! Os materiais que você vai precisar são pigmento preto, tem que ser um pigmento que você compre numa casa dessas que vende tinta, beleza? A marca não importa muito, pode ser qualquer uma. Esse pigmento é bem baratinho, custa aproximadamente 4, 5 reais. Você vai precisar também de uma esponja dessas de lavar louças, uma colher grande, você vai precisar também de um potinho, você também vai precisar de fita para acabamento. Você pode utilizar essas fitas mais grossas e massa corrida, desse tipo de massa corrida que já vem pronto. Então quando você for comprar, não se esqueça de perguntar para o vendedor se a massa corrida já vem pronta para uso. Para uma parede de aproximadamente 7 metros de comprimento, você vai utilizar 30 colheres de massa corrida por demão. Nessa parede foram feitas duas demãos. Primeiramente, você tem que fazer a limpeza da sua parede. Você pode utilizar uma vassoura ou um paninho úmido e assim você vai passar por toda a parede para tirar qualquer resquício de sujeira, teia de aranha ou alguma coisa que possa ter. Você também vai disparafusar todas as tomadas para deixar tudo livre para a gente poder trabalhar sem nenhuma interrupção. Depois você pode pegar a sua fita e passar ao redor de toda a sua parede. Se você quiser, você pode passar no chão também, para garantir que você não vai passar do limite. E agora, para fazer a sua massa, você vai colocar uma colher cheia de massa corrida para um pingo decorante. Essa foi a medida que eu utilizei e foi a medida que me proporcionou o tom que eu queria. O tom que eu queria era esse cinza, que lembra um pouquinho o cimento mesmo. Mas, se você quiser um pouco mais escuro, você pode ir adicionando mais pingos de corante. Mas uma dica muito válida é, coloque o corante aos poucos, porque se você exagerar, não tem como corrigir, beleza? Então, se você colocou um pingo de corante para uma colher cheia de massa corrida e você achou que ficou claro demais, vá adicionando de dois em dois pinguinhos até chegar da tonalidade de sua preferência. Agora, a aplicação. Para aplicar, você vai utilizar o lado amarelo da sua esponja de lavar louças. Então, com a massa preparada num potinho de sua preferência, pode ser um potinho que você vai jogar fora depois, um pote de sorvete, tanto faz. Dá tempo de lavar lá depois, tá? Você não vai perder o seu pote. Você vai pegando então de pouquinho em pouquinho com o lado amarelo da esponja e você vai passando na sua parede. Você pode passar fazendo movimentos que lembra movimentos de estrela. Sabe quando você vai fazer uma estrela no papel? Você pode fazer mais ou menos esses movimentos, mas não precisa ser uma coisa organizada. Na verdade, para que o seu cimento queimado fique com um aspecto real, você precisa fazer bem bagunçado, mas bem bagunçado mesmo. Nesse caso, quanto pior, melhor. Beleza? Você vai passando então essa massa em toda a sua parede, inclusive nas beiradinhas, garantindo que você não faça movimentos retos, nem para cima, nem para baixo. Faça movimentos bem aleatórios. E se você ver que em algum lugar acumulou um pouco mais de massa corrida, não faz mal. Nessa primeira demão, você vai ver que a sua parede vai ficar bem falhada, mas bem falhada mesmo. Mas isso não tem problema. Na segunda demão, você vai vir em cima dessas falhas e tentar corrigi-las. Então vamos lá. Vamos continuar a aplicação da massa corrida na nossa parede, até finalizar. E assim você segue fazendo em toda a sua parede. Não se esqueça de fazer bem nos detalhes. Caso você tenha colocado a fita, não se preocupe. Depois, quando você retirá-la, o acabamento vai ficar perfeito. E agora vamos ver como ficou a primeira demão finalizada. Agora nós vamos para a segunda demão. A segunda demão, nós vamos utilizar a mesma proporção de massa e pigmento. Então, aí está a importância de você saber exatamente quantos pingos de pigmento e quantas colheres de massa corrida você utilizou, para que não dê diferença de tonalidade na sua parede. Então, eu vou seguir aqui com 30 colheres de massa corrida, para 30 gotas de pigmento. Você pode mexer bem. E agora nós vamos aplicar. Nessa segunda demão, você não vai espalhar tanto assim a massa corrida. Agora, o nosso objetivo é tentar preencher onde ficou muito vazado. E ao mesmo tempo, deixar as coisas ainda bagunçadas. Você vai reparar, aqui a parede ela vai ficando mais preenchida, mas ao mesmo tempo ainda algumas partes ficam mais claras e outras mais escuras. Agora, nós podemos ver a nossa parede finalizada. Aqui ela ainda está um pouquinho úmida, mas já dá para vocês terem uma noção de como o preenchimento ficou perfeito. E mesmo assim, algumas partes estão mais claras e algumas mais escuras. E é aí que está o efeito do nosso cimento queimado. E fica maravilhoso, pessoal! E daqui a pouquinho eu venho aqui mostrar para vocês como o efeito fica depois de seco. Então, aproximadamente 12 horas depois, a nossa massa corrida ela já está sequinha e finalizada. Agora, você pode tirar a fita e aproveitar a sua parede. Como acabamento, você não precisa lixar, não precisa passar mais nada. A única coisa que eu recomendo é você pegar uma vassoura e passar em toda a parede para tirar o excesso da massa corrida que não aderiu bem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse efeito aqui na minha casa e ela é a minha parede de maior destaque. É minha parede favorita. principalmente porque essa parede combina com tudo. É uma cor que dá com qualquer tipo de cor de imóveis. Então, se a sua casa é colorida, se a sua casa tem cores neutras, com certeza é uma parede que ela vai se destacar. Beleza? Então, se vocês gostaram e se vocês quiserem, vocês podem estar compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus colegas e usando também como inspiração aí para a casa de vocês. vocês. Então, não esqueçam de dar um like aqui no nosso vídeo e também de se inscrever aqui no nosso canal, para não perder os próximos vídeos que estão por vir. E também não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se você já tentou fazer essa técnica e se você gostou. E também de deixar alguma sugestão de outros tipos de vídeos, de tutoriais que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Então, é isso. Tchau, tchau.